Olá, amigos e amigas da TV Costa Doce! Eu sou Silvia Moresco, da Pet Work Home, e estou aqui para mais um Ponto Certo! Pra aula de hoje, eu vou ensinar costura tubular. Eu já ensinei, numa aula anterior, um outro padrão de costura tubular. Hoje, eu vou ensinar um modelinho diferente. Vamos ver o que a gente precisa pra aula de hoje? Pra esta aula, nós vamos precisar de tiras no tecido neutro, que pode ser branco, bege, cruzinho. Tem que ser uma cor neutra, sem estampa. E tiras de tecido estampado. Eu escolhi aqui três estampas diferentes, porque são três tecidos estampados. Eu coloquei os três com estampa. Poderia ser um estampado, um xadrez, um bolinha, a seu gosto, tá? E não precisava também ser os três da mesma tonalidade. Eu escolhi aqui estampas em tons de vermelho, salmão e fundo amarelo. Poderia ser outras cores, tá? Poderia usar um rosa, um estampado, um verde. Fica a combinação de vocês. E o neutro, que daí eu peço que seja um bege, um branco, um cru, certo? Então, nós vamos precisar assim, ó. Primeiro, a gente vai costurar. Nessa posição aqui, eu vou escolher. Um neutro no meio e dois estampados. As minhas barras têm a medida de seis e meio. Seis centímetros e meio. Lembrando que a minha máquina é industrial. Então, eu vou ter uma costura de meio centímetro. Se você for usar na máquina doméstica, que a costura fica 75 milímetros, um pouquinho a mais. Então, a primeira combinação é essa. Um neutro no meio e dois estampados. A outra combinação é dois neutros, um de cada lado e um estampado no meio. Então, nós vamos costurar um estampado e dois neutros, um de cada lado. Então, vamos à costura, então, deles. Um neutro no meio e dois estampados. Minha primeira tira é costurada, estampado no meio, dois neutros, um de cada lado. Agora, vamos fazer a outra combinação, que é um neutro... E dois estampados. E dois estampados. Vamos lá. Bom, já tenho as minhas duas, então, minhas duas barras costuradas. Agora, eu vou passar a ferro pra abrir as costuras e já volto. Agora, com as minhas barras prontas e passadas, aqui estão elas, eu abri a costura. Ó, se dá pra ver. Costurinha aberta do lado do avesso. Agora, eu vou colocar uma barra em cima da outra, novamente. Ó, direito com direito. E vou passar uma costura, uma de cada lado. Vou fechar pra que forme o tubo. Costurei de um lado, agora vou costurar do outro lado. Agora, que eu costurei dos dois lados do meu tubo, ok? Ó, ele ficou assim, tá? Fechadinho, é um círculo fechado. Nós vamos fazer os cortes. Eu vou usar minha base de corte, meu cortador circular e a régua, pra fazer os cortes. Eu não vou nem usar as marcações da base, eu vou usar somente as marcações da régua. Eu preciso de uma régua que tenha os ângulos e eu vou usar o ângulo de 45 graus. Pra fazer o primeiro corte, eu posicionei o tecido assim. Eu vou pegar o meu ângulo de 45, vou colocar em cima da costura. Vou colocar o ângulo de 45 graus em cima da minha primeira, da costura de cima. Tá? Bem na pontinha, aqui ó, bem no finalzinho. E vou fazer o primeiro corte. Isso aqui é uma sobra. Ok, a primeira ponta é sobra. Agora, eu vou inverter a minha régua pra posição de lá. Vou pegar o meu ângulo de 45. Peraí que eu tenho que inverter aqui. Ó, pra posição dar certo. Vou pegar o meu ângulo de 45, vou colocar na costura de baixo. Bem na pontinha, aqui no final da costura. Não é aqui em cima, aonde termina o tecido. É aqui, aonde termina a costura. Então, coloquei o meu risco do ângulo de 45 graus em cima da costura. Vou fazer o meu corte. Ok? Então, eu tenho aqui o primeiro quadradinho. Vou fazer mais uma vez o corte pra vocês verem. Puxo o tecido. Posiciono o ângulo de 45 em cima da minha costura, bem na pontinha do tecido. A pontinha da régua na pontinha do tecido. E faço o meu próximo corte. Veja que o tecido é o mesmo, as barras são as mesmas, mas por eu ter cortado em ângulos, em posições diferentes, um bico pra baixo e um bico pra cima, os tecidos, ó, ficaram diferentes, ó. Essa ponta tá com esse e essa tá com o outro. Ó, essa tá com um e esse tá com o outro. Esse até aqui fica o mesmo, mas esses dois é que mudam. Então, a gente vai cortar todas essas barras. Eu já tenho algumas barras cortadas, alguns quadrados prontos, ó. E eu montei o meu primeiro bloquinho. Ó, eu peguei quatro, costurei, usei. Eu escolhi usar os quatro do centro da mesma cor, da mesma estampa. Consequentemente, a barra ficou a mesma e nos cantos ficaram o mesmo. Como temos várias combinações de tecido, a gente pode variar esse bloco. Aqui eu coloquei as duas com a mesma cor na ponta e peguei outras cores pra fazer os outros dois. Então, aqui, ó, eu vou ter um estampado e um neutro, estampado e neutro. Vamos recapitular o que nós já fizemos até agora, então. Eu montei duas faixas e costurei essas duas faixas uma na outra, formando um tubo. Por isso diz a costura tubular. Eu vou precisar, pra fazer, pra montar um trilho, eu vou precisar fazer duas faixas, dois tubos iguais, certo? Que nós vamos ter um total de 16 quadradinhos, ó, 16 quadradinhos desse daqui. Montando de quatro em quatro, nós temos um bloco deste. Para o trilho, eu usei, ó, vê se dá pra ver direitinho aqui. Eu usei uma, duas, três quadradinhos, três blocos desse aqui. E sobrou esse bloco. E aí, a gente pode montar uma almofada, certo? Então, agora eu já estou com o meu trilho pronto, que eu usei quatro blocos desses, certo? Eu vou costurar... Eu cortei faixas de seis centímetros. Eu vou costurar em volta, pra finalizar o trilho. Vamos lá? Costurei de um lado, agora eu vou costurar outra faixa de outro lado. E vou costurar nas pontas também. Vou refilar direitinho, né? Cortar direitinho as sobras ali. E vou colocar a outra em cima. Cortar os excessos, só pra... Depois a gente vai limpar melhor ele. Ok? O trilho está pronto. Com as barrinhas costuradas. Se você quiser um efeito menor, aqui ficou com aproximadamente... 43 centímetros o bloco sozinho, sem as laterais. Se você quer um trilho um pouco menor, aqui nós cortamos tiras de seis e meio. Então, corte tiras de cinco e meio, cinco centímetros, que teu bloquinho vai ficar um pouquinho menor. E aí, o teu trilho, consequentemente, vai ficar menor. E você pode aumentar um pouco as barras laterais. Que eu coloquei barrinhas pequenas de seis centímetros. Ok? Gostaram do resultado? Vamos terminar ele juntas. Próxima aula, eu vou preparar um quilt bem bonito, pra gente fazer juntas, ok? E ver esse trilho prontinho. Lembrando que esses tecidos lindos você encontra na patchworkhome.com.br, minha loja virtual. Ok? Compartilha o vídeo, dá um joinha. Faça que outras pessoas também tenham a oportunidade de aprender a fazer o patchwork, que é uma arte maravilhosa, que a gente se apaixona. Não é mesmo? Então, compartilha com as suas amigas, dê a oportunidade pra outras poderem ver. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Farmácia Raízes, na rua São José, 345, na sala 4, no centro de Guaíba. A sua farmácia de manipulação de Guaíba e região. Ambiente climatizado, laboratório próprio, atendimento rápido e eficiente. Teleentrega no fone 3491-2562. WhatsApp 99-641-2084. Medicamentos da linha ética, perfumaria e bioflorais. Controle de qualidade garantido pela farmacêutico-bioquímica Dora Luz.